Estamos aonde? Em Nova York Eu e minha amiga Julia Estamos indo pegar um Uber O vento assim Geladíssimo Gente, tirei minha câmera da bolsa Onde estamos? Onde estamos? Indo em Nova York Indo na BH ver câmera A maior Quem vier para Nova York tem que vir aqui Na BH Corte câmera Segundo dia de Nova York Quase fui atropelada por uma bicicleta Ah, é verdade Eu quase fui atropelada pela bike A gente saiu no meio do trânsito Do Uber A Maria, que bom Aqui não tem muito motoqueiro Talvez não tenha comecei a ser atropelada pelo motoqueiro A Maria, bling bling Bozinou Quase foi, de arrasta para cima Quase fui Ontem estava sol Um dia maravilhoso Hoje também está maravilhoso Dia maravilhoso Que mentirosa Ela estava com o nariz congelado Não, ontem estava mais frio do que hoje Agora é 13 13 graus 13 graus Gente, o frame perfeito Está maravilhoso Vocês e a cidade Belas Prédios lindos Mentira Não, não, não Olha, tem uma aguinha Águas Não, mas Tem tudo aqui Essa água Olha, olha quanto de sódio tem Nossa, essa água é maior A gente tomou ontem, não foi? Não, é a pior água que tem Não, mentira É a pior água Por isso que ela é tão gostosa É a que mais tem sódio Esqueci totalmente que eu estava com a câmera Não gravei mais nada Almoçando com a minha amiga 4 horas da tarde Nossa, está muito bom Também que é grande Que vai comendo e não acaba nunca Maravilhoso Muito gostoso Encontramos uma loja coreana Tem Não, sério Ah, esse aqui, ó Não, eu acho que é essa, Margo Não estou com certeza Tem o melhor Protetor solar Nossa, eu já ouvi falar muito bem disso aqui Sério? Sério Para Uma amiga de confiança Esqueci de filmar Tudo É aquela toda de estilo Tipo, massivo Sério? Olha esse material É um negócio Não, não Gente, minha amiga Ela trabalha muito Não, para Eu acabei de filmar uma conta Nossa, que língua Eu fui ver Exatamente a mesma cor Que eu criei De zero Mano, é a mesma cor Nós estamos aqui Sexta-feira Olha a sexta Sim Vou expor só um pedacinho Bem pequenininho Da nossa bagunça Minha mala um caos Mas A gente vai arrumar A Islândia Como que é a Islândia? Caramba 1.400 terremotos Nas últimas 24 horas Ah, o Matheus já foi pra lá Foi Que lá não fica a noite nunca É, exato Gente, eu comprei Esse suéter verde Essa calça marrom Que coincidentemente É um tom muito parecido Com esse blazer Hoje foi um dia maravilhoso Nós estamos cansados Ontem a gente estava muito mais Ontem eu estava dormindo no Uber Antes da gente ir jantar E apaguei na câmera Não sei se você viu Eu vi você saindo do banheiro Eu fiz assim Você estava dormindo em pé E o ketchup transparente? Mostra para os seus amigos Mostra para os seus amigos Mostra para os seus amigos Que nojo Parece gel de cabelo Espera 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 Para ver se dá para enxergar Mano, que nojo É tipo Coca transparente, você já ouviu? Não Coca-Cola transparente? Parece que estou filmando o minhocão Eu ia filmar a cidade lá atrás Não dá para ver Gente, minha pele está um caos Última noite da viagem Essa viagem me fez muito bem A gente estava só conversando comigo na foto Nossa, a galera já ia começar a chorar aqui Que delícia Dia de ir embora Bom dia com a cara inchada Já no Brasil Já na minha casa São 5h45 da manhã Estou indo treinar Depois converso mais com vocês E contextualizo tudo Hoje é terça-feira São 11h24 da manhã Estou a caminho Do aeroporto de Guarulhos Eu acabei de chegar de Nova York Cheguei no domingo E já estou indo viajar de novo Mas a minha viagem de agora É uma viagem a trabalho Quando parar eu conto melhor para vocês Agora preciso prestar atenção no trânsito Estou aqui em uma sala No aeroporto Esperando o meu embarque Começar daqui a 20 minutos Olha como acontece Não sei se vai dar para ouvir Eu falando desse jeito Mas esse vlog vai ser um vlog De duas viagens Eu fiz três viagens recentemente E faz dois meses que eu não posto vlog E algumas pessoas também Estavam perguntando Se eu ia fazer vlog De todas essas viagens Eu fui para Itacaré Pela primeira vez A convite de uma marca Para a decodaria E foi muito legal Só que eu não fui Tipo Nem levei minha câmera Eu pensei em gravar Mas eu ia ter pouco tempo lá E eu queria viver A experiência E também aproveitar para descansar Aí depois eu fui para Nova York Passei uns dias lá Resolvendo algumas coisas E aí eu estava olhando aqui Os arquivos no meu cartão de memória E eu percebi que eu não gravei muita coisa Então não ia ter como Fazer um vídeo Construir um vlog De Nova York Não ia dar Então eu vou juntar algumas coisas Que eu tenho de Nova York Com essa outra viagem Que eu vou fazer Agora para Paris Estou indo a Paris A convite da La Roche-Posay E eu estou muito feliz Muito feliz mesmo E aí E-drop ou lose your electronic device. E-drop. A CIDADE NO BRASIL 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 A TORRE ALI Tô vendo Olá Usei esse rímel Que eu ganhei da Benefit E usei Flush Eliette Da marca da minha amiga Julia Paisagem Tô aqui batendo perna Com a Sarah Que linda Sarah Estamos aqui vendo uns Vários brechazinhos Várias lojas vintage Mas muitas coisas Mas pelo que eu vi Essa daqui tem peças de grife E não é muito assim O objetivo O objetivo são coisas mais Assim, mas tem coisas maravilhosas Jaquetonas A gente entrou nessa loja aqui Vintage De óculos Eu também Deixa eu só dar uma olhada Ah, não é tão caro Eu prendi um óculos novo no Brasil Mas é vintage Meu Deus Tudo bem É comum Eu gostei Só andando Nossa, é a primeira vez que eu vou de uma farmacê É reto Parece uma rua super forte Gente, peraí Obcecada por esse cachorro E o pelo sofá Calma, por esse E por esse aqui Ai, não dá pra ver Por causa do reflexo Arquitetura Desse lugar Com apenas Passo terrível Silêncio absoluto Esse animal aqui medonho Lojinha Ainda dentro do museu Olha o pato Picasso Achamos um lugar aqui pra comer Gente, olha o tamanho Gente, que saco, mano Eu vou mostrar só um minutinho A salada caiu tudo Isso, que isso aqui é metade de um lanche inteiro Só com os sistemas Cresco Para o dogras e cozinho Também Ele vai comer Você Faz sempre vlog Ou só contra os locais especiais Se viagem e tal Chegamos aqui no Louvre Agora ficou frio de verdade Agora não está mais Tranquilidade não Estamos dentro do Louvre A gente descobriu que dá pra comprar presencialmente Aqui, ali embaixo Na parte de ticket Ou online Mas online chega uma hora que não dá pra comprar mais Então fica aí a dica De fato é uma grandeza Que eu vou te dizer Impressionante Bizarro Caminhando Eu nunca vi um museu Tão grande quanto esse Tão Sei lá, rocha Tenho a impressão de que aqui tudo é muito Ah, muito grande, né? Muito pedra Sei lá Eu vim nesse café a última vez que eu vim a Paris E eu tava indo lá na unidade Mas eu achei esse no meio do caminho Então a gente acabou parando aqui Eu deixei lá porque eu virei aqui Só que eu considero que aquele flecha É Delicioso Eu me sinto ir na risa Toda vez que eu provo alguma coisa Uma calda agora A gente já comeu 300 vezes E agora chegou tipo Sobremesa Bolo 11 e 10 da noite Amanhã O nosso horário combinado é 11 da manhã Ou seja, dá pra dormir mais Se eu correr eu comi toda a sobremesa Eu comi Cheesecake Eu comi sorvete Só não comi a torta O pão Sei lá Porque disseram que não valia tanto A pena sim Então eu nem arrisquei Galera É que eu tive o privilégio de encostar na pele do rosto dela agora Eu falei Sua pele parece a veludada Ela falou Pode encostar Eu encostei realmente a veludada Bonita Da fronte E quantos anos você acha que eu tenho? Tem superior, médio e inferior Tá minha pele Mesmo de 30, viu? Assim É Porque clarinha com sarda Já tem uma característica de envelhecimento mais precoce Tá tudo muito bem 32 máximo Eu tô velha então Eu tenho 25 anos Alguma coisa eu preciso fazer nessa pele Tomar um café e vou pra academia Bom dia Queria comer alguma coisa antes, né? De pré-treino Só que eu comi tanto ontem Que o pré-treino já está dentro de mim Curiosidade sobre Paris Paris está na estação outono E já está muito frio, né? Isso aqui pra mim é muito inverno Inclusive olha a torre ali no fundo Perto de neblina Tá chovendo hoje Tá um creminha Paris romântico E a curiosidade é que Aqui tem amanhecido 8 horas da manhã O que é muito tarde Comparado com o Brasil Música Música Óbvio que não ia dar tempo de eu comer O que eu fiz? Pedi room service Vou mostrar o que eu pedi Avocado toast E a cappuccino Amazing, eu tenho Ó meu celular despertando, eu tenho um minuto Pra engolir essa comida Toda vez que eu venho pra França Eu só penso no jacan Ele ama muito Esse avocado toast, porque o ovo Está perfeito Tem uma certa explicação pro jacan ser exigente Então assim A Helena risa O ponto do teu ovo está perfeito Está super gostoso A gente sente aquela acidez Então é isso Eu odeio comer correndo Parece que eu não consigo apreciar o negócio direito Dermalive 2023 Palestras Novidades Peguei o flash aqui pra mostrar pra vocês Essa sobremesa maravilhosa Comemos muitas Com um prato maravilhoso De fieira E agora eu tô comendo aqui Essa sobremesa linda Diretamente da estação Estamos indo Para La Roche-Posay Olha que legal Estamos aqui Na cidade de La Roche-Posay E olha que legal Essa aqui é uma piscina de água termal Onde os pacientes fazem tratamentos É importante aplicar o pincel Se você quiser que o pigmento tenha toda a jornada Se você aplicar o tulle Você vai aplicar o grato E vai ter menos tempo Então para o lipstic É importante usar uma pincel Para pegar o lipstic Do pincel Para pegar o pincel Primeiro Assim você vai aplicar o pigmento O color Oi galera Cheguei faz um tempo São 11h22 Cheguei aqui Era 10h para as 10h E o pessoal foi Algumas pessoas na verdade Foram para o quarto Pediu um serviço E outras foram para um restaurante Aqui perto Eu não vou para o restaurante Eu estava aqui Tive minha sessão de terapia online Com a minha querida psicóloga Vou tomar um banho de banheira Mas antes de eu tomar banho de banheira Eu estou vendo o cardápio O cardápio deles É na TV Então eu vou escolher alguma coisa para comer Um cheeseburger Delícia Mas preciso comer comida Comida Hum Esse rigatone trufado Delícia Gente 62 euros Essa salada Oi Acabei de tomar um banho de banheira A gente saiu do hotel antigo Viemos para um novo hotel Para a gente fazer algumas gravações Então eu já estou pronta Estava tirando um cochilinho Esperando a minha vez de gravar E agora eu vou subir para o outro quarto Que a gente vai fazer tudo por lá Tá gravando? Não Mas é só para testar É bom Vamos fazer um outro plano Tenta deixar uma parada branca Achei muito legal Vamos fazer um assim Terminamos de gravar Dia Chuvoso Não sei o que é isso Olá Olá Você está aqui? Para o Diggie? Sim Nossa Que senhora Que correria Que correria Cruzico Mas não vamos nem reclamar Que a gente vai chegar em São Paulo Todo mundo assistiu isna Que dinheiro Isna And É a smooth operator Smooth operator